Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras de abortadas Pras pessoas de alma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina só as minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Vive esperando alguém que caiba no teu sonho Como barizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Pra essa gente careta e covarde Senhor Vamos pedir piedade Senhor, piedade Eles dê grandeza e um pouquinho de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar o blues Com o pastor e o bumbo na praça Vamos pedir piedade Senhor, piedade Vamos pedir piedade Senhor, piedade Pra essa gente careta e covarde Pra essa gente careta e covarde Senhor Onte, graças eu reen E a paz Não vou pedir mal Quem sabe o carinho Passe picture